Olá, estamos em Berlim e vamos iniciar com este vídeo uma série de vídeos documentando o período Prussiano aqui na Alemanha. Vamos mostrar os principais monumentos, um período muito grande da humanidade. Vamos ver este palácio, primeiramente, que é o Palácio de Charlottenburg, que fica em Berlim, nas redondezas de Charlottenburg. Vejam, deem uma olhada sem dúvida alguma uma das maravilhas da arquitetura prussiana e tem cada história. Não saia daí, deixe seu like, continue assistindo a este vídeo e, se alguém perguntar, simplesmente responda, fui ao Palácio de Charlottenburg, em Berlim, com Rodney Linhares. O reino da Prússia foi um reino alemão que durou cerca de 218 anos, de 1701 a 1918. Era o principal estado alemão e compreendia quase dois terços do território alemão. E aqui está o nosso primeiro monumento da época do Reino Prussiano, o Palácio de Charlottenburg. O antigo Palácio Real do Reino da Prússia, localizado no povoado de Charlottenburg, distrito berlinense de Charlottenburg-Wilmersdorf. O palácio pertence à fundação dos palácios e jardins prussianos de Berlim, Brandenburg. O palácio recebeu inicialmente o nome de Lützenburg, tendo sido construído no estilo barroco italiano, entre os anos de 1695 e 1699, pelo arquiteto Johann Arnold Nering, por ordem de Sophie Charlotte de Hannover, a esposa do príncipe eleitor de Brandenburg, Frederico III. Depois da coroação de Frederico como rei Frederico I da Prússia e de Sophie Charlotte como rainha em 1701, o edifício, inicialmente concebido como um Palácio de Verão, foi magnificamente ampliado pelo arquiteto Eusander von Goethe. Depois do falecimento da sua esposa, ocorrido em 1705, Frederico deu o nome de Charlotte ao palácio e à povoação adjacente, ou seja, o local passou a chamar-se Charlottenburg, em homenagem à falecida esposa de Frederico. Entre os anos de 1709 e 1712, o palácio seria uma vez mais ampliado recebendo um pátio de honra, uma impressionante cúpula e uma Orangerie situada a oeste. Para o Palácio de Charlottenburg foi originalmente determinada uma sala completamente coberta de âmbar, mais tarde conhecida como a oitava maravilha do mundo. Durante o reinado de Frederico Guilherme IV, entre outras coisas, foram renovadas, no estilo cerimonioso do classicismo tardio e do neo-rococó, as salas do primeiro andar do Palácio Antigo, sessão central, as quais passaram a constituir um novo apartamento para si e para sua esposa Elizabeth. Depois da morte de Frederico Guilherme IV, em 1661, a rainha Elizabeth passou a usar o palácio de Charlottenburg como residência. Guilherme I, rei da Prússia e primeiro imperador da Alemanha, mostrou pouco interesse por Charlottenburg. No chamado Ano dos Três Imperadores, em 1888, o palácio serviu de residência ao rei Frederico III da Alemanha, o qual se encontrava em fase terminal da sua doença, durante os 99 dias de seu reinado. E aí E aí Os jardins do Palácio de Charlottenburg, mais conhecidos como Schlosspark, Parque do Palácio, os jardins barrocos à francesa, desenhados por Simeon Godot em 1697, os quais foram convertidos em 1788 em jardins paisagísticos à inglesa. A sua implementação no terreno foi realizada progressivamente. Em 1788 foi construído um Belvedere com funções de casa de chá e entre 1824 e 1825 um novo pavilhão ao estilo das vilas napolitanas. O novo pavilhão, concebido por von Schinkel para Frederico Guilherme III e sua segunda esposa, não foi habitado em conjunto. No pós-guerra tem sido chamado de pavilhão Schinkel. Em 1810 foi construído o mausoléu para a Rainha Louise, a primeira esposa de Frederico Guilherme III, falecida naquele ano. Depois das pesadas devastações sofridas durante a Segunda Guerra Mundial, a diretora da Administração dos Palácios e Jardins Estaduais de Berlim Ocidental, Margeret Kern, mostrou-se favorável a um restauro que aproximasse os jardins à aparência dos jardins barrocos, uma vez que existem poucos desses jardins na Alemanha e nenhum em Berlim. Além disso, não correspondiam de forma alguma ao seu estilo original. Apesar de múltiplas críticas a este conceito com pouco rigor histórico, a restauração empreendida em 2001 pelos Jardins dos Monumentos Históricos de Berlim foi fiel às criações da década de 1950, tidas igualmente como testemunho histórico a valorizar. E assim nós encerramos mais um vídeo em nosso canal. Espero que você tenha gostado de gostar do vídeo. Espero que você curta esse vídeo, que você comente, que você compartilhe. Enfim, que se inscreva em nosso canal e caso tenha o desejo, torne-se um membro e ajude-nos com o seu patrocínio. A quantia, quem escolhe é você. Avalie a que esteja melhor, adequada ao seu orçamento. Se alguém perguntar, simplesmente responda, fui ali! Aonde? Ao palácio de Charlottenburg, em Berlim. Relíquia do reino prussiano, com Rodney Linhares. Com Rodney Linhares. Com Rodney Linhares, com Rodney Linhares.